Filho, deixa eu ver. Olha um grilo. Pessoal, se vocês querem saber como conseguir virar igual eu, que eu consigo pegar a maioria dos animais, consigo ajudar as borboletas, que tem um vídeo que eu ajudei uma borboleta, só que não tem que matar nenhum animal. É verdade. Parece uma folha. Trocando a caixa d'água, a gente vai colocar duas de quimiotas. Tinha uma caixa de amianto, né, proibida. Então a gente vai colocar agora essa caixa d'água. Transbordou a caixa d'água. A mãe veio trocar. Amor, vai fazer nosso negócio de jato pra mim, por favor. Tinha uma caixa de amianto, né, proibida. E agora vai fazer a minha linda. E você faz o Fandilha? Gostei, calcão, gostei. Quero. Qual? Olha, gente, que sujeira. Mas nós estamos reforçando o muro. Muitas reformas por aqui. o nosso muro tá ficando pronto deixamos quebrar aqui também pra arrumar a questão do esgoto o nosso muro já tá pronto e o portão também só colocar instalar o portão e o muro casa nova sofá novo primeiro sofá novo tão lindo o nosso sofá filha eu te liguei porque eu queria saber sobre a maquete lá eu comprei o isopor pra maquete já comprei os oi, você atrapalhou ia passar a cozinha assim mãe você atrapalhou a hora da música olha o sorveteiro não é só sorveteiro isso aqui é a buzilha o bico lindo o negócio de bico os dois colegas os dois olha, ele vai no cima eu já acho que 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 olha o croque que a vovó Joana comprou pra Tassi pro Davi bem bonito o da Tassi era vermelho daí ficou muito grande a gente foi destrocou só tinha preto daí ficou igual ficou igualzinho os dois pessoal ficaram gêmeos os croques ficaram gêmeos t Тем ainda tchau 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 Tchau.